Olá meninas, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é o vídeo de favoritos. Só que dessa vez eu fiz um favorito diferente que é por marca. Então os meus 10 itens favoritos da Avon que eu estou usando para vocês. Eu sempre faço 10 itens mesmo de favoritos, mas eu vou dizer porque eu estou gostando tanto deles. Meu primeiro item favorito é esse batom que eu estou na boca, que é esse aqui, gente. É esse aqui e ele é assim. Ele veio com a bala toda ferrada, gente, mas eu estou amando esse batom e ele é esse aqui. Agora eu vou ligar a luz. Vamos ver se pega. Gente, ele é muito baratinho em primeiro lugar, por isso que eu estou amando ele. E está bem usado, como vocês viram. E eu comprei esse mês mesmo, mês passado, né? E o nome dele é Rosa Destaque. Ele é da Color Trend. Gente, eu estou gostando muito dele porque vocês sabem que eu tomo roacutan e eu estou sofrendo muito, muito com o ressecamento da minha pele. Eu hidrato a minha pele todo dia, eu hidrato a minha boca com mívia todo dia, mas está difícil, sabe? Está difícil. Eu passo hidratantes fortíssimos assim e ainda está ressecado, tá? Então é por causa do roacutan. Ele é muito hidratante, mas ele fica, depois ele seca nos meus lábios e fica um pouco mate, sabe? Então eu não sei dizer para vocês se é por conta do roacutan que ele seca ou se ele seca de verdade. Eu usava outros batons e sempre ficaram cremosos. Agora ele seca, então eu não sei. Outro batom que eu amo e que eu tenho faz tempo e eu não tenho coragem de me desfazer porque é o batom vermelho mais lindo, gente, que eu tenho é esse aqui, o Color Trend Pop Love Batom com sabor morango. Ele não tem sabor morango, sabe? Mas ele é lindo. Eu gosto muito dele também por ser hidratante e eu acho ele... Ah, ele tem sim cheirinho de morango. Tem cheirinho de morango sim. E eu gosto muito dele porque ele fica muito, muito, muito natural nos lábios. Então ele é o meu segundo favorito. Então é assim, esse batom aqui eu vou para a escola e quando eu quero arrasar eu estou passando esse vermelhinho da Avon para sair assim e eu gosto muito, muito dele. Segundo favor? favorito, né? Terceiro favorito com certeza é essa base. Essa aqui é da Idealface. A minha é a Beige Claro. Ela está um pouco clara para mim, mas daí eu misturo, faço um contorno e ela fica boa daí no final das contas, sabe? Eu gosto muito dela. Então, porque a minha pele está bem seca, eu vou chegar bem pertinho para vocês verem. Ela se resseca assim, ó. Ai, deixa eu fechar. Ó, tá me vendo? Ó, aqui. Isso aqui, por isso que eu falo que eu estou sofrendo. Porque parece uma alergia, mas não é uma alergia. Ela está muito ressecada e eu preciso de bastante hidratação. Então, essa aqui, ela é livre de óleo, porém ela hidrata muito, deixa o rosto muito iluminado e eu estou usando esse último mês por conta dessas peles secas que eu estou aqui do ladinho. Eu estou usando ela, sabe? Então, é isso. Eu estou tomando um monte de remédio agora, tudo junto e misturado. Então, eu acho que é efeito disso, sabe? Outra coisa que eu estou usando demais, 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 demais porque está ressecando a minha pele é esse protetor solar. Ele é o da Avon também. Então, é meu quarto favorito da Avon. Ele é o protetor solar Avon Sun. Ele ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Ele não é oleoso e tem ampla proteção. Ele é muito resistente à água. É mesmo. Ele tem uma camada bem grossa. Ele deixa um pouquinho branco, sim. Então, tem que esperar que o seu rosto absorva todo ele. Porque senão você não vai gostar. Ele não tem óleo, mas ele é muito, extremamente hidratante. O meu protetor solar, que o meu médico me recomendou, ele manda manipular, entenderam? Quando eu passo aquele protetor solar, ele é mate. Então, ele suga tudo. Mas eu tenho que passar o protetor solar que o meu médico me prescreveu porque ele tem hidratante, uma anti-manchas, sabe? Então, o que eu estou fazendo? Eu passo ou esse primeiro ou o outro protetor solar primeiro. Mas eu passo os dois. Então, eu passo do meu médico e depois eu passo esse. Esse, ó, gente, está aqui já. E eu vou comprar de novo. Esse aqui, eu uso até para dormir. Então, sabe? Como se fosse um creme anti-rugas mesmo. Então, hoje, provavelmente, eu vou usá-lo para dormir. Porque eu preciso melhorar isso aqui, entenderam? Então, porque o do meu médico anti-manchas, eu uso só durante o dia, né? Esse aqui, não. Esse aqui, eu uso até para dormir. Então, é o Avon Sun Max. Deixa eu apagar aqui. Para vocês verem. E ele é muito baratinho, né, gente? Então, é meu quarto produtinho favorito. O meu quinto produtinho favorito é este BB Cream aqui. E o meu é da cor amêndoa. Eu também uso como uma base quando eu quero ficar em casa, só quando eu quero ir à panificadora. Porque ele não cobre muito, não. Ele é um BB Cream. Eu tenho um vídeo falando sobre ele. Eu vou colocar aqui para vocês. Depois, vocês cliquem agora aqui, ó. Clique. Aí, quando... Aí, vai abrir outra tela. Daí, quando abrir outra tela, você pausa lá e volta para cá. E depois, você assiste lá. Eu fiz uma resenha, eu passando. Fica com acabamento muito luminoso. Eu gosto de acabamento luminoso porque eu estou desse jeito. Então, eu sorrio aqui, ó. Parece que vai quebrar, craquelar tudo. Então, eu preciso muito, muito, muito disso. Ele não deixa o rosto oleoso porque o meu rosto, ele está seco. Mas ele é oleoso, entendem? Então, tem gente que não entende isso, né? É que se eu passar um troço muito oleoso que tem óleo na fórmula, eu vou ter espinhas. Porque eu tenho... As minhas células, sei lá o quê, são oleosas. Mas, por causa do medicamento, a gente está tentando modificar os meus hormônios. Então, neste momento, a minha pele está seca por causa do medicamento, tá? Então, é isso. Aí, ele é muito hidratante e está me ajudando muito, muito, muito. Depois, demora bastante para secar, tá? Depois que seca, não fica escorrendo óleo na sua zona T. Não fica, entendeu? Então, tá. Essa que é a diferença de acabamento luminoso, né? E acabamento mate. Isso aqui tem acabamento luminoso, mas não tem óleo na fórmula. Meu quinto produto favorito. Meu sexto produto favorito não está em ordem, tá? Gente, todos esses aqui, eu tenho mais produtos da Avon, mas esses que eu estou usando este mês, tá? Ah, isso aqui, eu adoro. Avon Super Choque. É uma máscara que eu amo. E eu amo fazer misturinha com ele e com a de De Falsis, mas no momento eu não estou usando a De Falsis. Então, eu estou usando a De Colossal. Então, eu amo fazer misturinha junto com a De Colossal. Todo dia eu uso. Hoje, eu só estou usando esse. Não usei De Colossal. Estou gostando muito. Outra coisinha que eu amo, que eu estou amando, que eu estou usando, é esse duo aqui da Avon. Ele... Deixa eu ver. Vou apagar. Ai. Ó, ele é um dourado com um azul. Deixa eu ver o nome. É ouro cintilante. Ó. Ouro cintilante com azul cobalto. Eu usei bastante esse mês. Na verdade, eu não usei tanto, tanto assim. É que quase eu não saí. Mas, às vezes, que eu saí, assim, à noite, eu usei essa palhetinha, tipo, umas... Quatro vezes, né? Que daí eu saí no fim de semana, assim. Porque durante a semana, quando eu vou dar aula, eu só uso um rímel, né, gente? Então, quando eu quis fazer uma maquiagem bem marcada, eu usei este duo aqui, da Ultracolor. Tá? Uma coisa que eu amo e que eu uso sempre é esse delineador da Colortrend também. Ele é um dos melhores delineadores que eu já usei, um dos que eu mais gosto. Então, eu gosto muito dele. E gosto também de um... de um boticário, sabe? Do... Um vermelhinho, baratinho. Que eu sempre uso pra vocês, mas eu esqueci o nome. Ai, meu Deus. Esqueci o nome, gente. Se você sabe qual que é, ou depois eu coloco aqui pra gente ver. E daí, fora aquele, eu gosto muito desse aqui, da Avon. Porque o aplicador dele é grossinho. E eu gosto, porque daí eu não borro nada. Eu gosto de mais grossinho assim. Só que a pontinha dele que é bem fininha, sabe? E eu gosto muito, muito mesmo. Uma coisa que eu descobri também, que, nossa, pra sair daquele olho preto básico assim, né? Eu... Eu estou usando este lápis. Aqui em cima, às vezes eu uso aqui embaixo, quando eu não vou fazer maquiagem. e ele é azul, gente, ó. Ó. Estou amando justamente por isso. Porque você sai daquela mesmice de usar preto, preto, preto e preto, né? Ninguém suporta mais. Meu décimo item favorito é... Ai! O meu pó da Avon. Lindo. E ele é o bege natural. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu amo os pós da Avon. E... Eu pedi, encomendei esse aqui. Só que ele está ficando por causa dos meus tratamentos contra melasma e também pelo fato de eu usar bases claras, porque eu gosto de esconder as minhas manchas de melasma. se eu coloco uma exatamente da cor da minha pele vai ficar mais escuro aqui, sabe? Então eu gosto de colocar bases e pós mais claros. Um tonzinho talvez mais claro, mas ele se adequa no seu tom de pele. daí eu escureço onde tem que escurecer com blush, com bronzers e assim por diante. Daí eu não fico aquela branca fantasma, né? Então, esse aqui, ele está escuro para mim nesse sentido. Ele seria a minha cor certinha, mas não é a minha cor certinha. Ó, é o bege natural. Agora eu pedi um mais claro que esse, sabe? É que tá... Ó, agora tem... Ó. E eu pedi um mais claro que ele, que é o mais claro da Avon, né? E eu tô usando ele como contorno. Hoje eu não usei como contorno, porque eu fiz um contorno com corretivo aqui. Gente, eu fiz à tarde esse contorno. Agora devem ser umas nove horas da noite e eu fiz, tipo, uma hora da tarde, sabe? pessoal. Então, são os meus dez produtinhos favoritos pra vocês. Coloquem aqui nos comentários se você já usou um desses, o que você achou pra sua pele, porque cada pele é diferente. Então, as opiniões podem ser diferentes. Eu quero muito saber, muito mesmo. E também eu quero que você diga qual o seu produto favorito da Avon. Coloca aqui embaixo. Coloque também sugestões de vídeos e eu quero saber se você gosta desse tipo de vídeo. Se você gostou, clica em gostei se você quer que eu continue gravando, assim, favoritos por marcas. Daí você clica em gostei que eu vou saber, tá bom? Um super beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!